Música Após a divulgação de um vídeo que mostra as manobras do caça russo sobre o drone M-9 Ripper dos Estados Unidos que caiu no mar negro, um detalhe importante parece ter passado despercebido pela maioria das pessoas. Vejamos que detalhe é esse e porque isso importa tanto. Música O Ministério da Defesa dos Estados Unidos divulgou um vídeo do M-9 Ripper perdido no mar negro que teria sido danificado devido as ações de aeronaves russas. E neste vídeo podemos ver claramente como um Su-27 russo se aproxima do drone e despeja combustível sobre o mesmo. Durante a segunda tentativa ele voa o mais próximo possível do drone após o que uma das pás da hélice do M-9 parece ter sido danificada. Apesar disso, o drone continuou voando, mas os operadores então teriam decidido destruir o mesmo. Mas de acordo com o portal ucraniano especializado em defesa, Defense Express, há certos detalhes neste vídeo que nos permitem localizar o local dos acontecimentos. Em particular, o litoral que foi capturado no vídeo. E graças ao serviço do Google, é possível comparar o terreno e estabelecer que há provavelmente a área a sudoeste de Sebastopol, o que é indicado pelo reflexo da superfície da água do reservatório de Chernuryshyn e do topo das montanhas da Crimea. Dessa forma, podemos concluir que o drone americano realmente teria chegado bastante perto das fronteiras da Federação Russa ao mesmo tempo em que pôde realizar reconhecimento óptico graças às suas câmeras. Neste caso, não apenas a principal base naval russa na região, mas também as bases aéreas perto de Sebastopol, estavam no campo de visão do drone. Mas conforme observado pelas autoridades americanas, o MQ-9 estava em espaço aéreo neutro, ou seja, a pelo menos 22 quilômetros da costa. Por outro lado, o Ministério da Defesa Russa afirmou que foi comunicado ao lado americano que o incidente cedeu devido ao descumprimento pelos americanos da zona de voo restrita declarada pela Federação Russa, estabelecida em conexão com suas operações militares na Ucrânia. Além disso, os voos de veículos aéreos não tripulados ao largo da costa da Crimea foram descritos pelo Ministério como de natureza provocativa, além de considerarem que as atividades da inteligência americana na região eram contrárias aos interesses russos. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus